Queridos amigos e irmãos, amanhã 8 de dezembro celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Esta festa nos remete para a imagem da Virgem à Escuta, que vive na Palavra de Deus, que conserva no seu coração as palavras que lhe vêm de Deus e, reunindo-as como num mosaico, aprende a compreendê-las. Remete-nos para a grande crente que, repleta de confiança, se coloca nas mãos de Deus, abandonando-se à sua vontade. Remete-nos para a mãe humilde que, quando a missão do filho o exige, se põe de lado e, ao mesmo tempo, para a mulher corajosa, que, enquanto os discípulos fogem, permanece aos pés da cruz. Com o título de Mãe de Deus, a Nossa Mãe, a Mãe da Igreja, efetivamente, com este título, é, o Papa Paulo VI, no final do Conselho, resumia a doutrina mariana do Conselho e oferecia a chave para a sua compreensão. Maria não se coloca somente em uma relação singular com Cristo, o Filho de Deus, que, como homem, quis tornar-se seu Filho. Permanecendo totalmente unida a Cristo, ela pertence também de modo integral a nós. Sim, podemos dizer que Maria está próxima de nós como nenhum outro ser humano, porque Cristo é homem para os homens e todo o seu ser é um ser para nós. Como cabeça, Cristo é inseparável do seu corpo, que é a Igreja, formando juntamente com ela, por assim dizer, o único sujeito vivo. A Mãe da Cabeça é também a Mãe de toda a Igreja. Ela é, por assim dizer, totalmente despojada de si mesma. Com efeito, quanto mais a pessoa humana se entrega, tanto mais se encontra a si mesma. Maria está tão entrelaçada no grande mistério da Igreja, que ela e a Igreja são inseparáveis, da mesma forma que ela e Cristo são inseparáveis. Maria reflete a Igreja, antecipa na sua pessoa, e em todas as turbulências que afligem a Igreja, sofredora e fadigante, permanece sempre a sua estrela da salvação. Ela é o seu verdadeiro centro em que confiamos. Agora, muitas vezes, a sua periferia pesa na nossa alma. Em Maria, a Imaculada, encontramos a essência da Igreja de modo não deformado. Dela devemos aprender a tornarmos-nos, nós mesmos, almas eclesiais, para podermos também nós, segundo a palavra de São Paulo, apresentar-nos imaculados diante do Senhor, assim como Ele quis que fôssemos desde o princípio. Mas agora devemos perguntar-nos, o que significa Maria, a Imaculada? Este título tem algo a dizer para nós. A liturgia de amanhã esclarece-nos o conteúdo desta palavra com duas imagens grandiosas. Em primeiro lugar, há a maravilhosa narração do anúncio a Maria, a Virgem de Nazaré, da vinda do Messias. Nela está presente o verdadeiro Sião, a morada pura e viva de Deus. O Senhor habita nela, e nela encontra o lugar do seu repouso. Ela é a casa viva de Deus, que não habita em edifícios de pedra, mas no coração do homem vivo. Ela é o rebento, que na obscura noite invernal da história brota do tronco abatido de Davi. É nela que se cumpre a palavra do Salmo, a terra produziu seu fruto. Ela é o botão do qual deriva a árvore da redenção e dos redimidos. Deus não fracassou, não podia parecer já no início da história com Adão e Eva. Ele salvou e salvou o seu povo. Do tronco abatido resplandece de novo a sua história, tornando-se uma nova força que oriente e impregna o mundo. Maria é o Israel santo. Ela dissima o Senhor, coloca-se plenamente à sua disposição, e assim torna-se o templo vivo de Deus. A primeira leitura desta solenidade, tirada do livro do Gênesis, predisse que durante toda a história continuará a luta entre o homem e a serpente. Ou seja, entre o homem e os poderes do mal e da morte. Porém, é também pronunciado que a estirpe da mulher um dia vencerá e esmagará a cabeça da serpente, da morte. Prenuncia-se que a linhagem da mulher e nela a mulher e a própria mãe vencerá e que assim, mediante o homem, Deus vencerá. O homem não confia em Deus, parece. Ele, tentado pelas palavras da serpente, alimenta a suspeita de que Deus, em última análise, tira algo da sua vida, que Deus é um concorrente que limita a nossa liberdade e que nós só seremos plenamente seres humanos quando o tivermos posto de lado. Em síntese, somente deste modo podemos realizar na plenitude a nossa liberdade. O homem vive na suspeita de que o amor de Deus cria uma dependência e que é necessário libertar-se desta dependência para ser plenamente Ele mesmo. Mas isso é mentira. A festa da Imaculada nos lembra que o homem que se abandona totalmente nas mãos de Deus não se torna um fantoche de Deus, não perde a sua liberdade. Quem confia totalmente em Deus encontrará a verdadeira liberdade, a liberdade do bem. O homem que recorre a Deus não se torna menor, mas maior, porque graças a Deus e juntamente com Ele se torna grande, divino, verdadeiramente Ele mesmo. O homem que se coloca nas mãos de Deus não se afasta dos outros, retirando-se na sua salvação particular. Pelo contrário, só então o seu coração desperta verdadeiramente e Ele torna-se uma pessoa sensível e por isso benévola e aberta. Quanto mais próximo de Deus o homem está, tanto mais próximo está dos homens. Vêmolo e Maria. O fato de ela estar totalmente junto de Deus é a razão pela qual se a encontra também próxima dos homens. Por isso, pode ser a mãe de toda a consolação e de toda a ajuda. Uma mãe a qual, em qualquer necessidade, todos podem dirigir-se na própria debilidade e no próprio pecado. Porque ela tudo compreende e para todos constitui a força aberta da bondade criativa. é nela que Deus imprime a sua própria imagem. A imagem daquela que vai à procura da ovelha perdida até as montanhas e até o meio dos espinhos e das sarças dos pecados deste mundo, deixando-se ferir pela coroa de espinhos destes pecados para salvar a ovelha e para a reconduzir à casa. Como mãe que se compadece, Maria é a figura antecipada e o retrato permanente do filho. E assim vemos que também a imagem da Virgem das dores, da mãe que compartilha o sofrimento e o amor, é uma verdadeira imagem da Imaculada. Mediante o ser e o sentir juntamente com Deus, o seu coração alargou-se. Nela, a bondade de Deus aproximou-se e aproxima-se muito de nós. Assim, Maria está diante de nós como sinal de consolação, de encorajamento e de esperança. Ela dirige-se a nós dizendo tenha coragem de usar com Deus, tenta. Não tenhas medo dele. Tenha coragem de arriscar com a fé. Tenha coragem de arriscar com a bondade. Vamos, pois, arriscar com Deus e sentiremos a alegria e a felicidade de Maria. Que ela abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. que ela abençoe a todos. E do Espírito Santo. Que ela abençoe a todos.